O que é a paz do Senhor? O que é a paz do Senhor? Falando do tema, falando do Espírito Santo em todos os cultos Então resolvemos pegar três noites que é o mínimo que a gente pode resumir Para falar do Espírito Santo Que a gente fosse falar mesmo de todas as ações do Espírito Não demandaria só três dias, mas sim muitos dias Mas nesses três dias quem puder aproveitar Aproveite tudo o que você pode Não vá para casa sem levar uma porção para a tua vida Deus tem uma porção hoje para você aqui de algo grande, grande, grande O nosso espaço está pequeno Então muitas pessoas não conseguiram chegar Não encontraram um assento, outros ficaram de pé Outros lá fora estão Mas eu me lembro de uma palavra que vai alegrar quem está lá do lado de fora A Bíblia diz que um dia Deus tirou de Moisés E ministrou a praticamente 70 homens Uma unção especial Dentro, fora da congregação Tinha dois Que não entraram E a Bíblia diz que mesmo lá fora Os dois foram cheios do Espírito de Deus Então aí fora O Espírito de Deus vai encher gente aí fora do Arraial Aleluia Esse problema de superlotação vai terminar daqui uns dias mais Nós estamos numa Numa grande Num grande desafio De daqui a alguns dias mais Nós vamos começar uma reforma aí nesta semana Do nosso novo templo Onde vamos migrar para lá Lá comporta mil Praticamente mil pessoas sentadas Aí vai ter bastante espaço Para a gente poder dar lugar para Deus Amém? Enquanto isso a gente vai ficando aqui Até que a reforma aconteça lá E daqui a pouquinho a gente vai reportar para lá E lá então tem bastante espaço Para a gente poder fazer as nossas conferências Nossos cultos de avivamento De poder, de glória Salvação, enfim De tudo que a gente espera Lá a gente vai ter espaço Para poder adorar a Deus com toda a liberdade Amém Jesus? Quem trouxe a Bíblia Sagrada Por favor levante ela Deixa eu ver Oh que maravilha Oh glória Vamos abri-la Eu quero convidar você a abrir Comigo no livro A carta de Paulo aos Gálatas Capítulo de número 5 Capítulo de número 5 de Gálatas Os que forem achando Por favor sinalize Fazendo um barulho aí Glória a Deus Ainda tem bastante gente procurando Eu vou esperar que você encontre Pode ficar tranquilo Que o culto não vai acabar assim não Você terá oportunidade Dessa noite De voltar para casa Falando uma outra língua Que você nunca falou Você vai poder voltar para casa Falando Profetizando Se você crer Você poderá voltar para casa Com tons do Espírito Porque essa noite nós vamos ministrar aqui Tem alguém para receber? Veio? Eita Jesus Na primeira noite nós falamos sobre quem é O Espírito Santo E foi muito glorioso Pessoas passaram a conhecê-lo E depois desse dia Não foram mais as mesmas Ontem nós falamos sobre O Espírito Santo Trabalhando na personalidade Do homem e da mulher Quando ele entra na vida do homem O trabalho que ele tem de fazer uma limpeza De preparar essa casa De tirar o que é ruim da nossa vida Até porque quando nós viemos para Jesus Nós viemos possuídos por ações do mal Espíritos do mal Habitam na nossa vida Quando você não tem Jesus A possibilidade é enorme De ações do inimigo Pernearem a sua vida E que quando você vem para Jesus E conhece a Ele O Espírito Santo tem um trabalho especial De limpar a tua casa De tirar tudo o que é ruim E se fazer presente Se fazer morada no teu coração Por isso uma pessoa que deixa O Evangelho Depois que conheceu um dia Uma pessoa que um dia Professou a fé Que conheceu Jesus Que andou nos caminhos de Jesus Quando ela se desvia da fé Quando ela volta Para a sua origem Lá atrás No pecado Essa casa onde o Espírito Santo Morava Fica vazia E a partir dali Você passa a ser dominado Por demônios Por Espíritos que vêm Com toda a violência do mundo Para te levar Para o pior estágio da vida possível Que você possa enfrentar Até porque o inimigo Nunca quis Dar nada a ninguém E quando ele dá Alguma coisa para alguém Ele dá no interesse De ter alguma coisa em troca Mas nós temos um Deus Que só demos uma coisa para ele Demos a nossa vida A nossa alma E a partir daí Não precisou a gente Fazer mais nada Ele passou a nos chamar De filho E nos chamou Para ser herdeiro Da herança Que ele tem preparado Para nós na eternidade Amém Jesus? E hoje nós vamos falar Sobre o fruto do Espírito O que é o fruto do Espírito? E posteriormente ainda Nesse mesmo texto Nessa mesma palavra Nesse mesmo tema Nós vamos falar Sobre os dons do Espírito Há uma diferença De fruto e dom Diga comigo Tem diferenças Entre fruto E dons do Espírito Amém? Vamos começar por Gálatas 5 Verso De número Deixa eu pegar aqui Para a gente ficar mais fácil Vamos pegar lá Atrás um pouquinho Capítulo 5 Verso 18 19 5 519 Diz assim Olha Preste atenção Porque as obras da carne São manifestas As quais são? Prostituição Impureza Lassívia Idolatria Feitiçaria Inimizades Porfias Porfias Emulações Iras Pelejas Dissensões Heresias Invejas Homicídios Bebedices Glutonarias E coisas Semelhantes A estas Acerca das quais Vos declaro Como já antes Vos disse Que os que cometem Tais coisas Não herdarão O reino de Deus 22 Mas o fruto Do Espírito É Caridade Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fé Mansidão E temperança Contra estas coisas Não há lei Amém? Agora dê um salto comigo Um pouco atrás Primeiro Coríntios Capítulo de número 12 Primeiro Coríntios Capítulo de número 12 Você achou Diga amém Diz assim Olha Acerca dos dons Espirituais Não quero irmãos Que sejais Ignorantes Vós sabeis Que éreis gentios Levado aos ídolos Mudos Conforme éreis Guiados Portanto Vos quero fazer Compreender Que ninguém Que fala Pelo Espírito De Deus Diz Jesus é anátema E ninguém Pode dizer Que Jesus É o Senhor Se não Pelo Espírito Santo Ora Há diversidade De dons Mas o Espírito É o mesmo E há Diversidade De operações Mas é o mesmo Deus Que opera Tudo Em todos Mas a manifestação Do Espírito É dada A cada um Para o que For útil Porque a um Pelo Espírito É dada A palavra De sabedoria Diga comigo Palavra de sabedoria E há outro Pelo mesmo Dom de discernir Diga o dom de discernir Os Espíritos Diga discernir Espíritos E há outro Variedade De línguas Diga Variedade De línguas E há outro Interpretação Das línguas Diga A interpretação Das línguas Mas um Mas um E o mesmo Espírito Opera Todas Estas Coisas Repartindo Particularmente A cada um Como Quer Amém Queridos Aqui está De bom Tamanho Para a gente Poder Falar um Pouquinho Sobre isso Hoje Preste Atenção Ontem Nós falamos Que o Espírito Santo Quando Ele Entra na nossa Vida Ele entra Para fazer Uma limpeza Quantos Crem que foram Limpos Ontem Aqui Quantos Crem O Glória Quando Ele Entra Ele entra Para fazer Uma limpeza Uma transformação E Ele vem Trabalhar Na nossa Personalidade Nosso caráter Nas nossas Atitudes E nos Deixando Num Estado De alguém Que busca A santidade A perfeição Até porque O Espírito Do Senhor Não compactua Com pecados E quando Ele entra Ele Depois de ter Limpo Esta casa Ele começa Agora A trazer Um tipo De decoração Para esta casa O Espírito Agora Começa A criar Uma nova Personalidade Uma personalidade Diferenciada Da que você tinha O capítulo 5 De Paulo Escrevendo Aos Gálatas Ele está Explicando Mostrando Os dois lados De que Quando eu estou Na carne E quando eu passo A viver Uma vida Dirigida Pelo Espírito De Deus Ele diz Que quando eu estou Na carne Ou seja No pecado Fora Sem o Espírito Santo Eu trago Comigo Na minha Personalidade Traços De uma Natureza Ímpia E pecaminosa E a minha Identidade Ela é munida Com os frutos Da carne Eu li aqui E quero que você Se lembre Veja aí Na sua Bíblia Não deixe de ler Agora Veja ali O que ele está Dizendo As obras Da carne São manifesta Então Quando eu não Tenho o Espírito Santo A minha Identidade A minha Vida Ela é Toda Constituída E construída Por obras Como essa Eu trago Comigo Prostituições A prostituição Eu trago Impurezas Eu trago Lassívia Eu trago Idolatrias Feitiçarias Inimizades Porfias Emulações Iras Pelejas Dissensões Heresias Invejas Homicídios Bebedices Glutonaria E coisas Dessa natureza Tudo isso Está impregnado Na minha Identidade Eu esboço Isso Na minha Vida Diária Quantas Pessoas Que algum Tempo Atrás Antes de Conhecer Jesus Quem sabe Eram pessoas Que viviam Uma vida De prostituição Quantas Pessoas Viviam Um casamento Praticamente Abalado Destruído Porque Não conseguia Viver Uma comunhão Em família Estava Sempre No encalce De encontrar Alguém Traindo A confiança Da esposa Do esposo Pecando Se prostituindo E que depois Que conheceu Jesus Nunca mais Voltou a ter Essa prática Outras pessoas Traziam consigo Impurezas Pessoas impuras De lábios impuros De fala impura Pessoas que Quando você Parava Para conversar Com ela Era uma Uma vida De impurezas Eram lábios Ligeiros Para maldade Outras pessoas Traziam consigo Lascivias Traziam algum Tipo de Sensualismo Pessoas que Amavam Essas práticas Idolatrias Pessoas que Eram idólatras E a idolatria E existem Pessoas que Pensam que É uma imagem De escultura Uma imagem Não é uma Idolatria Idolatria É um sentimento É quando Eu passo A adorar A gostar De alguém Capaz De substituir Deus Na minha vida Por exemplo Existem pessoas E você vai descobrir Que você é um Idólatra Existem pessoas Que são capazes De sentir Vontade De chorar Durante uma Cena de novela Tem gente Que consegue chorar Diante de uma Cena de novela Mas não Consegue chorar Diante da Presença Do Espírito Santo Existem pessoas Que se comovem Com uma Historinha Contada E fora Ou uma História Ilustrada Toda com um Fundo romântico Alguma coisa Dessa natureza Você consegue Chorar Você consegue Se impressionar Com isso Mas quando você Entra na Casa de Deus Você lê a Bíblia Você lê a Palavra de Deus E essas coisas Não te emocionam Porque parece Que aquilo Tomou lugar Eu passo a ser Um idólatra Quando eu passo A colocar Qualquer outra Pessoa No meu caminho De amar Mais do que A Deus E a Deus Ninguém Pode deixar De amá-lo Mais do que A Ele Diga para esse Irmão Deus é dono Do teu amor Ame-o Acima de qualquer Coisa Amar a Deus Acima de qualquer Coisa Quando você Aprende A entender Essas razões Você passa A viver Uma vida De sucessos Deus tem O prazer De te dar Coisas Deus tem O prazer De te dar Sucessos Para a tua vida Existem pessoas Que Deus Nunca vai dar Um carro Para ela Gravem isso Pessoas Nunca vão ter Um carro De luxo Um carro Do ano Porque Deus Sabe Que se der Para ele Ele vai Ficar soberbo Vai jogar Água Nos outros Na rua Não vai Vim mais Para a igreja Final de semana Ele vai Ficar passando Uma serinha Pulindo o carro Não vem Para a igreja Se der Uma casa Para ele Na praia Nunca mais Ele vai Para a igreja Ele vai Viver na praia Vai orar Para Deus Tirado Das estações O inverno Só para viver O verão Ele vai Abandonar Deus Ele passa A amar As coisas Mais do que A Deus Então por isso Pessoas deixam De receber Coisas grandes Aí você vê O irmão do lado Que de imediato Pediu alguma coisa E recebeu E você diz Eu estou Dez anos Na igreja Clamando por isso E não recebo Qual a diferença Será que Deus Amou mais Esse irmão Não É que você Não conhece A vida Desse irmão Você não Conheceu O coração A entrega A renúncia Que ele fez Em amar a Deus Acima de qualquer Coisa Pastor Se me der Um milhão De reais Eu sou crente Se eu não tiver Um milhão Eu amo Deus Do mesmo jeito Eu continuo Amando Deus Nada Substitui O amor de Deus Na minha vida Quando você Aprender A amar Deus Acima de qualquer Coisa Você consegue Pela fé Imaginar Na sua garagem Uma BMW Hum Uma caminhonete As melhores roupas A casa mais bonita Da cidade Sabe por quê? Isso não é direito Para qualquer um Lá fora não Isso é direito Para você Que conheceu Jesus Ontem eu disse aqui Que aqueles Que conheceram A Deus Conheceram Nada mais Nada menos Daquele Que é o dono Do ouro E da prata E que pode Te dar O melhor Dessa terra Aí meu irmão Pode desejar Pode sonhar Pode desejar Porque Deus Tem para você O melhor Toca nesse Mão do teu lado Aí diz Deus tem o melhor Para você Irmão Já estou sentindo Jesus aqui Aleluia É para você Irmão Nós vivemos Um tempo Que nós Nós nos tornamos Religiosos E caímos Numa mentalidade Ímpia Caímos Numa mentalidade Pequena De acreditar Que crente Não pode Usar Joias Não pode Usar O melhor Sapato A melhor roupa Porque isso Pode humilhar O irmão Na igreja Meu irmão Como é que você Vai estar humilhando Alguém na igreja Por se vestir bem Se o Deus Que cuida de você Cuida desse irmão Do teu lado também Se Deus te der Também dará Esse irmão Aí E quer saber mais A unção É transferível Se Deus te deu Uma unção De riqueza Ei Se transbordar Na vida desse irmão Você já sabe Aonde vai pegar Não sabe Diga pra esse irmão Se encher primeiro Aí Reparte comigo Tem sim Ah Ai Jesus É assim que acontece E nós viemos Com a nossa vida Lá de fora Com todos esses traços Do fruto Da carne Nos tornamos Idólatras O texto Continua dizendo O que Viemos com Feitiçaria E tem gente Que pensa Que pra ser feiticeiro Tem que ser adepto A uma seita Que mexe Com macumbaria Com feitiçaria Negativo Eu também Sou feiticeiro Quando eu me rebelio Quando eu me levanto Contra pessoas Sabe Quando eu oro Pedindo as coisas Que o irmão Tem Tem gente Irmão Que não tem Coragem De sair daqui Pra ir lá Na agência De carro Novo E profetizar Um carro Novo Pra ele Dizer Senhor Eu quero Um pra mim Ele não aguenta Ver ninguém Com um carro Novo Na igreja Que ele já Tá lá De olho Gordo Dizendo Ah Jesus Você sabe Né Olho Gordo Lá na agência Tá assim De carro Te esperando Deixa o irmão Em paz Se Deus Tiver Que dar Esse carro Que esse irmão Tá usando Aí Pode ficar Tranquilo Que Deus Vai falar Com ele Na madrugada Vai falar Com ele Em sonho Não precisa Você tá lá Entrando lá Irmão Orando Fazendo oração Feito de feiticeiro Jesus Tu sabe Eu preciso Mais que esse irmão Me dá Deus não é um Deus cair Deus tem o melhor Pra te dar Meu irmão É assim que se faz Esses dias Eu estava em Londrina Fui lá Entrei numa agência De carro Mas aquele Ninguém é dono Então já profetizei O meu Profetizei Eu vou numa loja De roupa Às vezes vou sem dinheiro As atendentes Dizem Hoje é o dia Da comissão Hoje nós vamos Engordar o bolso Né Chego lá Olho Três Quatro Ternos Digo Ota A moça chega Toda feliz Dizendo Ganhei o dinheiro Do dia Hoje O senhor vai levar Os três Eu digo Não Só vim profetizar Tinha que ser Crente Tinha que ser Crente Daqui a pouco Eu estou em casa Sabe por que Que eu fico em casa Porque a minha Bíblia diz Que a benção Vai correr Atrás de mim Daqui a pouco Alguém Pastor Pois não Irmão O senhor O senhor Não acredita O que aconteceu Acredito Eu tenho fé Fui fazer Um negócio Aí Cheguei lá Deus falou Para mim Entra aí Compre um Terno Para o senhor E eu já Digo Mas você Pensa que Eu não sei Como assim Eu estou Sentindo que É de Deus Pode trazer Aí daqui a pouco Quando eu vou Abrir a caixa Pastor Ivan Era o terno Que eu olhei Aí você Olha e diz Assim Mas não pode Pode Essa é uma dimensão Que poucos pisam Porque não creem Se você crer Deus faz coisa Que até aí fora O pessoal Não acredita Duvida Mas Deus Sabe Trabalhar Sabe Sabe Provisão Provisão E os discípulos Estão ali Meio que Perdidos Não entendendo E Jesus Era um autêntico Comparador De coisas Gostava de Falar por parábolas Por formas Figurativas Para eles poderem Entender E Jesus Estava dizendo Acerca do cuidado Dele para com os discípulos E ele disse assim Olha gente Eu cuido de vocês Aham Mas eles não entendiam Jesus disse Eu vou mostrar Como é que funciona Vocês estão olhando Agora para o céu Olhem para o céu Eles olham Estão vendo Esses passarinhos Voando aí Sim Eles não plantam Não ajunto Em celeiro Não colhe E nunca falta Comida para eles Eles ficam olhando Para Jesus Jesus olha E diz assim Se eu sei cuidar Das aves do céu Porventura Não cuidaria De vocês Que valem mais Do que o mundo inteiro Olha para esse irmão E diz Ele cuida de vocês Ele disse Por que vocês estão ansiosos Vivendo uma solicitude de vida Preocupados Com o que há de comer Ou de vestir Pode ficar tranquilo Está preocupado com roupa Ele diz para os discípulos Olha para o lírio do campo Ninguém nunca se vestiu Tão belo como eles Nem Salomão O seu trono Pode se vestir como eles Se eu sei vestir bem os lírios Porventura Não cuidaria de vocês Não vestiria vocês Bem vestidos Toca nesse irmão E diga para ele Ele cuida do teu manequim Irmão Pode ficar tranquilo Cuida Hã? É por isso que você Chegou bonito aqui Olha para esse irmão E vê como é que ele está bonito Dá uma olhadinha nele Está bonito? Está ou não? Claro que está irmão Está bonito Está bonito Então pelo amor de Deus O fruto Da carne Te ensina Te traz Você ao nível De um feiticeiro Querer tudo Rebeliar Ele não É o que eu é que quero Eu que sou dono disso Frutos da carne Inimizades Quantos desafetos Você tinha Quando veio para a igreja E Vou abrir aspa aqui Tem crente Que mesmo dentro da igreja Tem desafeto Com outro irmão Eu queria saber Como é que vai ficar Quando tiver aqui O arrebatamento Vai morar no mesmo céu Vai dar pau lá Acho que não vai né É verdade pastor Nem vai Nem vai Vai ficar brigando Com o outro aqui Meu irmão Tem toda uma eternidade Para nós viver juntos Como é que você vai brigar Viver brigando Com esse irmão Em desafeto Toca nele Diz É bom você começar A me amar irmão Diga isso para ele É bom você começar A me amar Ei Inimizades Porfias Iras Quanta gente Quem sabe Era alguém irado Irmão Você não podia nem Conversar com ele Com ela Que tinha uma ira Era alguém Difícil de se ter Um convívio Era todo na 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 força Na raiva No ódio No ódio Tudo isso nós trazíamos Dissensões Éramos quem sabe campeões Em disseminar coisas Em criar dissensões Facções Colocar pessoas contra outros Tem na igreja também Tem crente assim Que faz facção Faz Não é o PCC Mas faz facção Tem Tem na igreja Aqui eu acho que não tem Mas tem Tem nas igrejas Por aí Tem Tem sim Hã? Inveja 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 Será que tem alguém aqui Com esse inveja? Aquele irmão Que olha assim Você não pode comprar Nada Irmão Nada Dá Ah vou comprar um igualzinho Tem Trinta mil Modelo de carro Quer comprar um igual teu? Da mesma cor Mesmo ano Os mesmos acessórios Não aguenta ver você Comprar uma roupinha nova Que está lá querendo comprar Pior Ele não tem dinheiro Para comprar igual teu Marcinho de vida Chega lá Dá o cartão Daqui a pouco Está no SPC Acabado Fazendo nome com coisas Que nem a dele ainda Está por pagar Invejoso Aquele que também não deixa você crescer Deus pode usar qualquer pessoa Menos você Ele já cria um olho desse tamanho Ele é contra você Ele tem inveja Homicídios Bebedices Quantas vezes Quantas vezes você chegou em casa Trocando Jesus Por Genésio Não achava nem a fechadura da casa Bêbado Sim ou não? Quanta gente vivia Caído nos botecos Acabado na bebida No vício Na droga No crime Essa era a tua A minha Nossa personalidade E aí? O que mais? Ahn Glutonarias Esse é um pecado Que as vezes ainda acompanha a gente O glutão O crente Irmão O crente não bebe Mas para comer Tem hora que faz aquela serra Assim que a gente olha Ele dizia essa Ele não vai conseguir devorar Não vai É impossível É inacreditável A gente olha e diz Meu Deus Esse irmão tem fé Tem E ele transporta o monte Irmão Daqui do prato para cá Tem um poder Sobrenatural Como pode? Obras da carne Eu conheço gente Irmão Que já deu a cota dele Mas ele não aguenta Ele come com o olho Daqui a pouco ele come Termina de comer Me dá um carquejo aí Me dá um chazinho Pelo amor de Deus Para de comer Abençoado Para Meu Deus E o Espírito Santo Quando entrou em você Ele trocou Essa personalidade Arrancou todas Essas coisas Para te oferecer Uma árvore Frondosa Com frutos Dos mais belos Que você pode ter Para a tua vida E você vai ver Que nessa noite Você tem necessidade Disso Você precisa ter isso Então vamos enumerar Os primeiros frutos Aqui dados Pelo Espírito Quando ele Substitui Essa personalidade Ele começa A ministrar Sobre a tua vida No verso de número 22 Ele começa A te fazer Alguém Com caridade Caridoso Olha que coisa Fantástica aí Algumas Bíblias Tem uma outra tradução Quem tem uma outra tradução Diferente de caridade Que diz a sua Amor Você passa a ser Uma pessoa amável Quem tem o Espírito Santo Sabe amar Então que você Que odeia alguém aí Tem alguma coisa errada O Espírito Santo Precisa mudar Essa fase da sua vida Entrar aí dentro E tirar Você aprende A ter amor A amar E esse amor Não é um amor comum É o amor de Deus Ministrado na sua vida E quando você ama alguém Você não ama Simplesmente Pelas coisas que ela faz Mas por quem ela é Como pessoa O amor de Deus É assim Não é pelo que eu pratico Mas por quem eu sou Eu sou filho dele É por isso que ele me ama Eu sou feitura Eu sou criatura Das mãos dele Ele me ama por isso Se ele fosse me amar Pelas obras Que eu fazia lá atrás Ele nunca teria Me atraído para si Mas o amor dele É incondicional Meu Deus Irmão Tem gente aqui Que não era para estar aqui Se fosse pelas obras O coisa ruim Mas o fato é que Jesus Te amou Ocane Simona lá Diz assim Jesus te amou Com todos os teus defeitos Te amou Te amou Teve paciência com você Passou a te amar E hoje E hoje O Espírito Santo Quer Colocar em você O amor Para você amar As pessoas Incondicionalmente Tem gente que você Não vai conseguir Amar ela Pelo que ela faz Pelo jeito que ela é Mas você precisa Amar ela Por consciência bíblica E por amor de Deus Que essa pessoa É tua irmã em Cristo No sangue dela O sangue dela É o mesmo que corre em você O sangue de Jesus Pastor Mas essa pessoa Ela é toda cheia De complicações Você também era Pastor Mas o meu santo Não dá com ela Sai para lá Rapaz Tenha paciência Com esse irmão Se ele não é Do nível que você é Uma hora ele vai chegar O Espírito está trabalhando nele Assim como trabalhou em você Toca nesse irmão E diz Tenha paciência comigo Irmão Eu estou sendo trabalhado Sabe o sujo Falando mal lavado Pastor Isso aí não presta Com coisa que não prestou Também aquele ali um dia Você não era fácil Irmão Jesus mudou tua vida Deixa Jesus trabalhar Na vida desse irmão Do teu lado Deixa Tenha paciência Tenha paciência com ele Daqui a pouco Ele também vai estar No mesmo nível Que você está Sentindo Que você está sentindo Um dia Eu tinha facilidade De chamar crente Na igreja Quando não dava lugar Eu chamava de cascudo Isso aí é cascudão Não quer dar lugar Para Deus na igreja Cascudo E um dia O Espírito de Deus Disse para mim Você não conhece As pessoas Você não sabe Por que Quem sabe Que ela não dá lugar Para Deus Num culto Algumas vezes Você não faz ideia Porque ela não pula Como você Porque ela não dança Como você Quem sabe Ela viveu dilemas Problemas e problemas Piores que os seus E está num processo De Deus trabalhar Mas daqui a pouquinho Ela vai estar preparada Para receber o que você recebe Espera Tem paciência E hoje então Eu sei entender Quando tem gente Que não dá lugar Quando não recebe Eu sei que tem bloqueio Tem alguma coisa errada Mas que o Espírito Santo Está ali ajustando Está controlando E daqui a pouquinho Vai transbordar Na glória de Deus Pode dar um aplauso Jesus Por favor Faça isso Meu Deus Fala para ele Do teu lado Eu vou esperar você Hoje para ser cheio Aqui Nós dois Aleluia Meu Jesus Maravilha Depois ele te dá gozo Em outras traduções Alegria Irmão Quando você veio Para a igreja Você era cara De delegado Da Polícia Federal Do Iraque Você não sorria Para ninguém Você pensa Que isso é brincadeira Tem filhos Que almejam Ter um sorriso Do pai E não tem Pai general Pai carrasco Mas quando o Espírito Santo Entra na tua vida Meu irmão Você não é mala De mascate Mas vive-se abrindo Você entra no culto Irmão Você anda rindo Parece uma hiena Rindo Você já sabe Simão Ele está cheio Do Espírito Santo Eita Vai perguntar Como é que está A vida dele Ele venceu Trinta demônios Naquele dia Ele lutou O diabo fechou O caminho dele Mas Deus entrou Com providência Furou o pneu Do carro Ele veio a pé Ganhou a conta Mas está na igreja Está feliz Está com sorriso Aqui Sabe por que? O Espírito Santo Lhe deu alegria Ele é feliz Pastor Elias Mas então Significa que Eu não posso Ficar triste Não, não, não Você se entristece Você é ser humano Você é pessoa Tem dia que você Vai entrar lá Naquela porta Meu irmão Que as pessoas Vão pensar que você É É um pai acã Vem só Não vão nem querer Te cumprimentar Capaz do Senhor Dá medo Porque você entrou Quem sabe todo ferido Com situações Que você enfrentou No teu dia Agora depois De um culto Eu duvido você Sair daqui Do jeito que você chegou Como é que você sai Eita Deus falou comigo Hoje Hoje eu senti A glória dele Hoje eu me enchi Da presença dele Sai da frente Satanás Você sai daqui Feliz Sabe Há poucos dias Eu vi uma entrevista De um cidadão Que ele disse assim Eu não sei como Eu sou um homem De posses Tenho A minha disposição O carro que quero Escolho Qual eu quero Para sair Tenho dinheiro No banco Tenho riquezas Tenho fazenda E leva uma vida De tristeza Eu fico olhando Essa raça De crentes Tem uns Que não tem Nem onde morar Mas vivem Feliz E dando um tal De glória a Deus Você pode não morar Numa bela mansão Por enquanto Você pode não ter Um belo carro Por enquanto Você pode não ter Dinheiro no banco Por enquanto Sua conta Quem sabe Está no vermelho Por enquanto Mas ninguém Consegue ver você Triste Porque você Acredita que Deus é Deus é Na tua vida Na tua vida Oh irmão Uma época Da minha vida Eu ia para a igreja Eu não tinha carro Eu tinha uma bicicleta Eu conto isso sempre E a minha bicicleta Tinha um espírito Devorador nela Ficava ali Na região da corrente Ali Era devorador Porque eu chegava Na igreja A barra da calça Tava tudo comida Eu não sei Que mistério Que tinha aquilo E eu chegava Na igreja Faceiro Eu e Pastor Eliseu Pastor Eliseu Eu tinha uma Também E íamos Íamos para a igreja A minha bicicleta Era tudo raspada Tudo velha Não tinha dinheiro Para comprar uma nova E eu tinha vergonha Porque eu era Ministro e louvor Eu tinha vergonha De chegar com ela Na igreja Como Pastor Eliseu Era mais novo Do que eu Chegava na metade Da quadra da igreja E dizia Leva as duas Ele falava para mim Não Lia Leva você Leva rapaz Em nome de Jesus Leva Mas uma coisa Irmão Nunca me faltou A alegria De estar na igreja Um dia o ladrão Roubou Aquilo me deu tristeza Mas eu estava lá Nem que fosse a pé Mas chegou o dia Que eu ganhei O primeiro carro O sonho Cheguei na mata Um irmão Falou para mim Toca parabéns Aí Pastor Elias Eu não sabia O que era Toquei um parabéns Antes de entrar Eu disse Quem está de aniversário Ele disse Ninguém Só o senhor Está de parabéns Eu disse Por que irmão Ele disse Arrancou do bolso Um documento E uma chave De um carro Era um fusca Ele disse Para mim Está vendo Aquele Beijinho Lá do outro lado Ele é seu hoje Irmão Do céu Eu entrei Na mata Aquela noite Eu dava lugar Assim Eu fiquei Tão cheio De Deus Que eu quase Nem conseguia Ir para casa Eu cuidava Daquele carro E como não falta Invejoso Na igreja Tinha gente Diz Ai Está se exibindo Com fusquinha Ai Eu inserava Aquilo ali Como se fosse Um golfe Que eu amava O golfe Eu queria um golfe Algum tempo Depois Deus me deu Um golfe Eita Cheguei com o golfe Faceiro na igreja O invejoso Chegou e falou Vixe Pastor De golfe É Amor E daí Aleluia Benção Não Pastor Isso é benção Não Por que É alemão O que você tem Contra alemão Abençoado Não é gastador Peça é cara E eu já na boca dele Queima Jesus A boca dele Se abençoar Não falta gente Para crescer o olho Naquilo que você tem Só tem uma coisa Não tem palavra contrária Não tem olho gordo Que possa Tirar a alegria Que você tem Quando Deus te dá Alguma coisa boa Aleluia E agora eu estou com outro Aí Não é um Aquele carrão Mas Mas é um Renault Eu e a pastora Cristiana Agora Por sangue Por sangue Eu falei para Deus Que eu quero Uma caminhonete Agora Mas pode ficar tranquilo Que eu não vou orar De ninguém aqui Tá Eu quero Eu preciso Eu preciso É uma necessidade Não é luxo Não Eu preciso E eu creio Que Deus vai me dar Quem crê aí Diz amém E não vem dizer Que é alemão Em casa que vai levar Estou avisando Aleluia Então ele me deu Alegria Ele te deu Alegria Olha para esse irmão Diga Seja feliz O Espírito Santo Quer alegrar A tua vida Ei Pare de andar Com essa cara Fechada Angustiado Aborrecido Achando que não tem jeito O Espírito Santo Quer trabalhar Na tua vida A tal ponto De te fazer Feliz Eu chego na igreja Eu chego rindo Algumas vezes Eu chego triste Chego chorando Também Mas a mesma Bíblia Que diz que Deus Me deu alegria É a mesma Bíblia Que diz que eu também Vou chorar Mas essa mesma Bíblia Diz que ele pode Até durar uma noite inteira Mas a alegria Vem pela manhã Curama Charabacai Meu Deus Vamos acelerar Ele também traz Paz Olha para esse irmão Vê se ele está em paz E paz Paz Não é para o momento Bom Paz é para o momento Da guerra Sabe Quando o Espírito Santo Traz o fruto Da paz Sobre você Você passa Por provas Que as pessoas Olham E diz Você não vai Se descabelar Você não vai Tomar A tarja preta Você está vendo Tudo caindo Dizendo não O meu Redentor Vive E em breve Se levantará Em meu auxílio Eu tenho paz O Espírito do Senhor Trouxe paz Para a minha vida Eu sei esperar Eu sei Que ele vai se levantar Daqui a pouco O ímpio Por não possuir A paz Por não ter O Espírito Santo No momento Da adversidade Da prova Da luta Da guerra Ele se descapela Ele se suicida Ele se mata Ele se destrói Ele não dorme Meu irmão Eu estou na prova Eu vou é dormir A Bíblia diz Que Deus dá os seus Enquanto dorme Vai dormir Crente Enquanto você fica Acordado Você fica Nessa ansiedade Atrapalha Deus Trabalhar Vai dormir Olha para esse Mão Aponta o dedo Indicador Nele E diga Como profeta De Deus Eu te digo Vai dormir Aleluia Eita glória Meu Deus Espírito está forte Está forte Meu Deus Longanimidade Longânimo Olha que fruto gostoso Ele tirou A tua impaciência Para te fazer Alguém longânimo Sabe o que é longânimo Alguém que espera Sabe que vai chegar A hora dele Tem gente aqui Irmão Que vê tanta gente Passar correndo Por ele E diz Esse vai chegar primeiro E você em passos lentos Servindo a Deus Com tranquilidade Eu vou esperando Vou confiando no Senhor Daqui a pouco Você encontra aquele Que passou correndo Sentado no caminho Mas você continua Trilhando E vai chegar lá Seja longânimo Saiba esperar Acelerando O passo aqui Benignidade Olha o que ele vai te dando Bondade Fé Mansidão Tem alguém aqui Que é manso Levanta a mão Meu Jesus Vou chamar a segurança Manso Sabe o que é viver Uma pessoa Viver do lado De uma pessoa Mansa Não tem coisa melhor Do que viver do lado De alguém manso Eita E o projeto de Deus É investir nos mansos Ele tem uma promessa Para quem é manso Quem sabe dizer Herdarão a terra Viu meu irmão Quer terra Tem que ser manso Meu irmão Eu conheço gente Que não aguenta Ser criticado Conheço Esses dias Uma irmã Não, não era uma irmã Uma repórter de Lúcifer Falou para mim assim Pastor Elias Falaram mal do senhor Fizeram isso Fizeram isso Fizeram isso Eu disse É irmã Mas que coisa E ela disse O senhor não vai tomar Nenhuma medida Digo não irmão Não sou trena Pode ficar tranquilo Pastor Estão falando mal do senhor Eu digo É de Deus Alguém precisa Fazer o meu marketing Se bem ou de mal Alguém precisa Me fazer conhecido Irmão E tem gente Que vem para me conhecer Como cabra ruim Alguns vem pelo lado bom Quando chega aqui Descobre que a verdade Não é esta Então fale mal Fale bem Fale de mim Meu irmão Você acha que eu vou parar Por causa de fofoqueiro Eu não vou lá Cariar Não vou bater de frente Não Eu tenho um Deus Que me advoga Nesta terra aqui Se eu atender Essa demanda Eu estou dizendo Que ele não serve Para ser meu defensor Meu irmão Vai dormir tranquilo Descansa Deixa falar mal Daqui a pouquinho Essas pessoas te procurarão Para te pedir perdão E dizer Verdadeiramente Você é homem E mulher de Deus Seja manso Irmão Ser crente Não é fácil não As pessoas pensam Que tem o direito De falar tudo o que quer Para você Ninguém quer te respeitar Sem falar daqueles Que chegam E quase furam teu olho Com o dedo Assim ó E você Ai que vontade De dar uma pancada Mas o Espírito Diz Não Para Para Quantas vezes Você foi desaforado Humilhado Perseguido E te deu vontade De tomar uma atitude Da carne mesmo E o Espírito Te dominou Você deixou Que ele dominasse A sua vida E você disse Não Eu não posso Trocar isso Não Eu prefiro ser manso Eu vou esperar Ai você vai orar E diz Deus Essa mulher Me deu um tapa No rosto Ai ele te responde Cuspiro no rosto Do meu filho O que você tem Para dizer Seja manso Irmão Deixa Deixa A igreja É um hospital E daqui a pouco Essa pessoa Que te persegue Fala mal de você Estará num processo De tratamento de Deus Pode deixar que Vai ter A vontade de Deus Vai se cumprir Para mim finalizar Aqui Temperança Oh Uma pessoa temperada Tem alguém temperado Aqui irmão? Tem? Meu Deus do céu Meu Jesus Uma pessoa temperada Como é o seu temperamento? Hã? Pastor Eu me julgo Muito calmo Jesus Jesus quer te temperar Essa noite Você vai ter gosto Meu irmão Você vai saber Discernir as coisas Sabe? Algumas vezes A gente chega Para um irmão E diz assim Olha Irmão Fulano de tal Falou mal de mim Se você é temperado Você vai olhar Para ele E vai dizer assim Não 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 foi o irmão Foi o inimigo Que usou ele Irmão Deixa que Jesus Vai libertar ele O destemperado Ele falou mesmo? Se eu fosse você Eu dava na cara dele Que eu te empresto Um revólver Tem Tem crente Destemperado A esse ponto Dá uma facada Nele E disfarça O temperado Sabe apagar fogo Sabe te dar Conselho sábio Ninguém envolve ele Numa conversa E faz ele de vítima Não Ele é sábio Ele é temperado Ele sabe Que ambas As pessoas Que estão em confronto E conflito São servos De Deus Que precisam Da graça De Deus Ele não tem Um partidarismo Não Ele precisa Se levantar Para destruir O mal E não A vida De alguém De esperança Toca nesse mão E diz Me defende Irmão Por favor Agora preste Atenção Aqui Essa Essa personalidade Que o Espírito Colocou Como frutos De me fazer De ser alegre De ser alegre De ter paz De ter caridade Cozo Longaminidade É nada mais Nada menos De que a estrutura De uma casa Toda montada E digna Quem aqui De ser alegre desses dons, e ele diz que esses dons é dado a cada um para o que for útil então nem todo mundo vai ter o mesmo dom alguns aqui vão gostar de ser profeta, mas não é esse o ofício, de repente Deus chamou para um outro ministério um outro dom, e a primeira da lista que ele diz aqui é sobre a palavra de sabedoria diga para esse irmão, ele tem um presente para te dar palavra de sabedoria ou glória olha o que eu defini aqui palavra de sabedoria é uma enunciação do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus ou a sua sabedoria a uma determinada situação palavra de sabedoria pessoas terão esse dom, serão sábios na sua palavra terão sabedoria no falar terão conselhos sábios, terão uma palavra sábia e você vai deixar irmão de fazer coisas para antes de decidir alguma coisa procurar alguém que tem sabedoria nessa palavra aí vai procurar ela lá vai longe para dizer eu preciso da tua palavra porque Deus é com você e a tua palavra é sábia olha bem para esse irmão que você ainda pode procurar ele hein porque ainda hoje ele pode levar para casa o batismo com esse dom aí chamado de palavra palavra de sabedoria o segundo é a palavra de conhecimento diga comigo palavra de conhecimento olha só que coisa tremenda é o Espírito Santo revelando conhecimento a respeito de pessoas circunstâncias ou verdades bíblicas quem tem a palavra de conhecimento então conhece tem a revelação a respeito de pessoas também de circunstâncias ou de verdades bíblicas há textos que você vai ler cotidianamente normal não vai ver nada mas alguém que tem a palavra de conhecimento vai enxergar aqui uma revelação de Deus naquele dia você vai dizer meu Deus como eu passei por aí e não vi é o dom que o Espírito Santo presenteou ele essa noite tem isso aqui nós vamos ministrar isso aqui para você levar para casa hoje depois o apóstolo Paulo também ensina que existe um outro dom chamado fé diga comigo fé quantos tem fé aqui? agora a fé essa fé aqui é diferente da fé que você possui a fé humana todos nós temos acreditamos em alguma coisa você mostra que você crê em alguma coisa quando você vai pescar por exemplo você chega num rio você não sabe se tem peixe mas você acredita que pode pegar um peixe sim ou não? isso é fé eu acredito agora essa fé como o dom do Espírito é uma fé sobrenatural é acreditar além do que pessoas podem acreditar é você olhar a mão de uma pessoa toda atrofiada e enxergar a mão dela ficando perfeita depois de uma oração que você fizer é você olhar alguém sem um braço e olhar e dizer pela fé eu acredito que vai nascer um braço agora e orar e o braço nascer isso é fé sobrenatural fé sobrenatural é quando você olha pra tua situação humana e pela fé natural você olha e diz não vou continuar nessa mas quando você olha pela fé sobrenatural você se vê um mega empresário você se enxerga um advogado formado você se vê um psicólogo atuando na área você se vê um pastor pentecostal você se vê alguém de valor não sendo assim a sua vida você consegue ter fé pra isso se você crer essa noite nós vamos ministrar o dom da fé aqui sobre a tua vida você vai sair dessa vida que você vive sabe irmão quem tem fé sobrenatural não tem medo de encarar nada ele sabe que Deus é e tá ele acredita ele tem fé pra isso o outro dom ele chama de dons de cura e cura aqui a gente precisa pluralizar curas existem pessoas que Deus vai dar um dom de cura específico só pra ministrar sobre colunas é você vai entrar num culto numa vigília Deus só vai te revelar colunas pra você ministrar cura Deus vai te usar só pra curar a coluna e gente que vai te cercar é só gente com problema de coluna você vai entrar dentro do ônibus vai sentir uma dor na coluna meu Deus que é isso eu me lembro que no princípio no meu ministério uma das maneiras que Deus tinha de me revelar pessoas e situações era assim eu entrava dentro do ônibus me dava uma dor nas costas eu dizia atenção gente tem alguém com dor nas costas aqui agora eu senhor não estou aguentando vem aqui em nome de Jesus cura agora Jesus saiu saiu de mim também era uma maneira que Deus tinha de me usar e você sabe porque que Deus costuma não dar dom pra qualquer um porque primeiro meu irmão você tem que ter ousadia pra usar dom como é que o morto vai ressuscitar se você entrar num velório e não colocar a mão na cabeça do defunto agora eu quero ver como é que o paralítico vai andar se você não ter coragem de ir lá na cadeira onde ele está sentado estender a mão e dizer em nome de Jesus levanta e anda como é que você quer ousadia na palavra se você tem vergonha de pregar dentro de um ônibus lotado de gente eu estava dentro de um ônibus uma certa feita e vindo pelo Grés caiu uma árvore por causa da tempestade que deu caiu uma árvore e ninguém podia passar ali nem voltar porque ficou engarrafamento de carro e eu estava no ônibus vindo do trabalho falei nossa que oportunidade boa de pregar levantei no ônibus boa tarde senhores senhoras o sol todo me olhando gostaria de pedir a vossa atenção gostaria de lhes dizer que assim como nós fomos pegos de surpresa hoje por esse tempo assim também será a vinda de Jesus e naquele dia ganhei três almas para Jesus dentro do ônibus você não pode ter vergonha de pregar Jesus em lugar nenhum meu irmão ser crente é assumir que você é doido fala para esse irmão e você é doidão se você é crente é doidão é sou doido tem mais alguém doido aqui você é tão doido que hoje em vez de você estar dormindo em casa para trabalhar amanhã está aqui pronto para receber uma porção mais do Espírito de Deus e vai receber depois de cura não dá tempo eu vou pegar nos outros operação de maravilhas operação de maravilha poder divino sobrenatural para alterar o curso o curso da natureza tanto humana quanto física isso é uma operação de maravilha depois nós temos profecia e ser profeta não é para qualquer um é simplesmente ser um instrumento que empresta a boca e o seu coração para ouvir a voz de Deus e transmitir a uma nação ao apóvos temos também discernimento de espíritos pessoas terão habilidade de estar no meio de mil mas saber aonde estão escondidos espíritos contrários demoníacos que vão estar ali rodando parecendo crente mas não é tem muito disso falar em línguas esse é o mais comum dos dons e depois interpretação de línguas com as mãos erguidas agora nós vamos finalizar pai leva esse povo com bênçãos pelo caminho eles vão recebendo senhor quero te pedir agora traz uma unção de emagrecimento agora emagrece gente que precisa de milagre agora emagrece agora pessoas que precisam de dentes agora de dentes de ouro ministra são de riqueza agora que pessoas recebam são de riquezas agora que pessoas recebam agora pai prosperidade eu estou determinando agora um milagre em nome de Jesus guarda saída desse povo agora leva em paz livre do acidente do perigo e do mal do grande amor do pai na graça do filho e da consolação do espírito santo você diz amém abraça esse irmão do teu lado e aí Legenda Adriana Zanotto